E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou tentar pegar a música aqui do Medula Abraço, porque eu escutei ela no Pocket Sundance aqui Na voz da Mika Genial a música, cara Conhecia, muito bonito o trabalho dessa galera E vou ver se eu consigo pegar aqui Um abraço de tão apertado Sufocava Eu me questionava se Você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Sufocava Eu me questionava se Você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Adeus Estou mais uma vez Pedindo pra você Desculpas Talvez pela última vez Sejamos trocando Segredos A gente comunica agora por carta Não telepatia O que conectava agora afasta O que é nó em nós não presta Um abraço de tão apertado Sufocava Eu me questionava se Você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Um abraço de tão apertado Um abraço de tão apertado Sufocava Eu me questionava se Você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Tudo e pode vai acontecer Desse segundos antes Seu olho ver Coração na boca Escora a dor e pensar A dor do amor compensa O amor que está dentro de você E apodrecer Se você não crer O tempo te ensina Mas te mata A fome te engana Mas te convém Olho no abismo Outro no asfalto A música é ponte Pro outro lado E o tempo te ensina Mas te mata A fome te engana Mas te convém Olho no abismo Outro no asfalto A música é ponte Pro outro lado O tempo te ensina Mas te mata A fome te engana, mas te convém Olho no abismo, outro no asfalto A música é ponte pro outro lado Um abraço de tão apertado Sufocava, eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Se você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Sufocava, eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Se você quer me partir ou partir É isso aí, galerinha Eu discutei ela poucas vezes Mas é o que eu tentei aí Um beijo pra Mila, hein? Ha! E é isso aí, galera Tamo junto Eu vou fazer um show sexta-feira agora Ali no Coupe, na livraria, na 409 Quem quiser comparecer Eu tô tocando shot Os Gonzaga falamansa Vários artistas aí, nacionais Então, vamos comparecer, galera Tomar aquele café, dançar Aquela geladinha Então é isso aí Um abraço Que hoje tem mais corre Um beijo Um beijo Então, vamos lá E aí